Música Rodrigo Marinho, bandido, sequestrador de coração Então, acredito que foi uma brincadeira aí de um grupo de mulheres de WhatsApp E acabou dando uma repercussão gigantesca, né? No primeiro contato eu tentei podar Mas daí eu vi que o negócio tornou muito grande Não consegui ter controle E graças a Deus foi pro lado bom Hoje todo mundo, a mulherada aí, tá querendo ser sequestrada Graças a Deus, só tenho que agradecer, né? Música Ah, eu sei que a mulherada daqui é muito bonita, né? Então, tô bem ansioso Tô contando os minutos aqui Daqui a pouco eu subo lá e sequestro um monte Música Alô galera, eu sou Rodrigo Marinho, sequestrador Também tô aqui na Shed, aqui em Curitiba E ó, quem não conhece, quem já conhece Tá todo mundo convidado, tá presente aqui com a gente sempre, viu? Beijo pra vocês Bandido Se ganha a dor Tchau 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 Tchau